Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, eu acordei faz pouco tempo, então me perdoe muito, 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 muito mesmo, deve ter acordado umas 7, aí depois eu fui dormir de novo e acordei faz uns minutinhos aí atrás. Mas no vídeo de hoje é um vídeo aqui de falando um dos youtubers que eu estou mais gostando desses dias, né, que eu estou mais assistindo assim, né, por causa dessa quarentena a gente só, tipo, estuda, brinca, estuda, brinca, ou então a gente fica sem fazer nada mesmo. Mas então, vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo desse canal. Bom, a gente estava com 55 inscritos e aí uma pessoa se desinscreveu do canal. Mas sem problemas, tá gente, porque a vida é assim, a gente perde e conquista, perde e conquista, porque a vida é assim, né gente. A vida foi feita, né, pra você perder, conseguir, perder, conseguir. É assim, né, vida de conquistas e de perdas, tudo bom. Dei uma pequena viajada aqui agora, mas ok. Mas mesmo assim, muito, muito, muito obrigada pelos 54 inscritos. E aqui, gente, eu não vou meter, não vou colocar logo visorações, vou colocar logo uma 3 mil pra vocês ajudarem aí, tá? E a ajudar a bater 60 aí, tá gente, fazendo favor. Então vamos lá para o vídeo. Bom, gente, como eu tô um pouquinho viciada em Minecraft, eu tô vendo muito Manipel, tá gente? Parabéns pra todos os mil, gente. Faz pouco tempo que ela bateu 12 ou 10 e tipo, uma semana depois ela bateu 11. Meu Deus, não tem os vídeos dela. São bem legais. Mas se o gravador ficar travando e o áudio ficar longe, me perdoe, porque é muito ruim isso. O próximo que é um amigo ou namorado da Manipel, sei lá, porque ela falou no vídeo dela. É o Augustinho Gamer, que eu também tô gostando bastante de ver, como vocês podem ver, né? Eu já vi os 3 vídeos dele. E é isso. E, gente, é muito engraçado, que é tipo, ele nunca jogou Minecraft na vida. E é muito engraçado, mas ok. Também quando eu tô... Oh, meu Deus do céu. Oh, Cristo. Me perdoe. Também quando eu estou podendo, quando eu fico com vontade de ver o canal dela, eu vejo que a Isa e você, tá? Oh, e você, tá? Tudo bom. Quando eu quero, eu vejo. Não é sempre, tá? Não é sempre. Porque, como vocês podem ver, eu já vi a maioria dos vídeos, né? Mas, tipo, é bem pouco. Tem dia que eu não gosto muito de assistir o vídeo dela, porque eu acho que sem ela, tipo, esse vídeo eu não vi, esse vídeo eu não vi, nem esse vídeo aqui. Porque eu não tô afim de ficar vendo. É. E como eu tô gostando bastante de Minecraft, como eu já disse. Eu também tô vendo muito o Jazz Ghost, gente. Ah, nem, gente, pelo amor de Deus. Ele é muito, mas, tipo, muito engraçado. Então, ele é muito bom, gente. Muito, muito bom mesmo, tá? Tipo, eu amo ele. Agora eu tô começando a gostar pra caramba, porque, nossa, é muito bom. E, às vezes eu vejo Cherry Hat, tá? Não é, tipo, um youtuber que eu gosto muito. Mas, quando, assim, não tem muito nada, eu venho aqui e olho no canal dela. Porém, até ver que eu nem vi muito dos vídeos dela, sabe, ó. Foi bem pouco, o que eu tô vendo mais é da série dela. Série Dragões lá. É, gente, eu não tô vendo quase nada dela, não. O resto, não. É boquinhas coisas mesmo que eu tô vendo dela, porque... Ai, gente, não tô afim, não tô afim de ficar vendo muita coisa, entendeste? E esse canal chamado Clóber Cunha, eu também amo ele, ele é muito engraçado, gente. Tipo, vocês vão rachar os bicos quando vocês verem o vídeo dele. É, tipo, eu nem vi todos, né? Esse daqui eu já... Eu não... Nossa, eu tenho que ver esse daqui. Aquelas, né? Eu já vi essa. Acho que já essa, é. Vi essa, já vi essa. Essa gente... Não, mas esse daqui já, tá, gente? Esse não vai estar marcado, por causa que eu vejo na TV. E a TV tá sem conta. E pra fechar, o vídeo com chave de ouro. Uma yutela, né, gente? Porque, né, o que eu faço, então, eu vou ter que falar uma. Que a Ray Angels, ela posta vídeos até legaizinhos, tá, gente? Tá? É porque eu tô cansando de yutela, eu tô cansando de Roblox. Sabe? Eu tô cansando desse estranho, gente. É por isso que eu não tô vendo mais esses negócios tantos. Eu tô inscrita em canais que todo dia chegar vídeo e eu tiro, tá? Porque, meu Deus, eu tô ficando rita. Tô ficando, tipo, não gostando mais dos canais que eu estava vendo. Mas, então, você gostou do conteúdo do vídeo de hoje? Travei aqui, deu branco na minha cabeça. Se você gostou do vídeo, deixa muito, 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 muito like. No máximo, os 10 likes nesse vídeo. Ou se puderem bater até 20, eu fico muito, 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 muito feliz, tá? Porque vocês vão estar me ajudando, entendeu? Ajudando aqui e eu a ter forças, né? Coisa que eu tenho, mas ok. Mas ok, mas ok. Mas muito obrigada pelos 54 inscritos. Depois eu fico muito, 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 muito feliz. E logo, logo, sabe o que vai vir, gente? Vai vir o dia Minecraft. Claro que vai vir, né? Porque, né, eu tô viciada e é isso. Vai vir no computador. Eu já até negociei ele, só falta fazer a capa. Aí eu vou ver se eu posto esse daqui primeiro, entendeu? Mas é isso, gente. Um beijão, tchau. Até a próxima. Bye, bye. Ajude, tá, gente? Batei 60. Nossa, minha voz tá muito louca, perdoe. Ajuda a gente a bater 60 inscritos, tá bom? Porque aí eu faço uma... Eu acho que quando eu bati 50, eu iria... Eu iria prometer que eu iria fazer vídeo, né? Só que, gente, eu não consigo fazer vídeo mostrando como eu faço o banner. Por quê? Porque, gente, eu sempre esqueço de uma coisa. E aí, quem que tem que voltar lá? Só erro. E eu tenho que ensinar direito. Então, vamos pra vocês terem uma ideia. Não dá certo. Que é esse banner aqui, ó. Esse aqui é do Bruna Games e Dixon, mais de 50 inscritos. Eu não consigo ensinar. Mas se eu conseguir, eu mostro pra vocês. E me perdoem esses dois vídeos aqui estarem sem capas, tá, gente? Me perdoem mesmo. Mas muito obrigada pela sexta-feira. Eu já sou eu e 23, 89, 21. Muito obrigada por tudo. Um beijão, tchau. Até a próxima. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.